Olá desenhista, seja bem-vindo para mais um vídeo de desenho. E chegou mais um dia, avaliando o desenho dos inscritos. E se por algum motivo você não sabe o que ainda, é o tipo de vídeo que eu trago para cá um desenho seu, que você postou com a hashtag FalaLino, e eu faço uma avaliação dele. Digo o que está faltando para ficar melhor ainda, e também digo o que já está bom nele. É um feedback perfeito para você saber em que caminho você está indo. Se está indo para melhor ou se está indo para pior no caminho do desenho realista, para saber se está na direção correta. Sem contar também que são pessoas novas vendo seu desenho realista, inclusive eu. Então se você não me conhece e é novo aqui, eu me chamo Lino do Lago, eu sou especialista na área de desenhos realistas, e sou o criador do treinamento Desenhos Realistas Online, que é o site com todas as aulas onde eu ensino todas as minhas técnicas de desenho realista, desde os primeiros tracinhos até o momento da assinatura do meu desenho. E é por lá que eu ensino as pessoas a desenharem igual a mim. Então se você tem interesse de se tornar o meu aluno, e de aprender a fazer desenhos como esse aqui, então a oportunidade é essa, tá? Tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link da descrição e fazer sua matrícula para fazer parte do meu curso e se tornar o meu aluno. E mais uma coisa interessante é que eu estou dando um ano de consultoria gratuitamente para quem está entrando para o curso. Então além de você estar dentro do curso, você vai ter consultoria comigo, vai ter uma proximidade comigo através do WhatsApp, onde eu vou estar te dando feedback o tempo todo de cada desenho que você fizer. Assim é garantido e você vai conseguir aprender mesmo a fazer esse tipo de desenho. Se você quiser saber mais sobre isso, clica no primeiro link na descrição. E para você que gosta de desenho realista, deixa logo o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se você for novo. E para o avaliando desenhos realistas dos inscritos de hoje, eu trouxe, eu sempre trago três, né? Se você não sabe, eu sempre trago três tipos de desenho aqui, de três pessoas, de três seguidores, tá? E faço a avaliação dele. Então sempre vai ser três, não importa quantos tem lá. E a preferência é de quem ainda não participou. Então se o seu desenho não apareceu aqui hoje, não se preocupa que terão outros avaliando desenhos dos inscritos. E bem provavelmente você vai aparecer em um dos próximos, caso não tenha aparecido hoje. E caso você não tenha postado ainda, vá lá no Instagram e poste no seu perfil, no caso, com a hashtag FalaLino, que seu desenho vai aparecer aqui nesse canal. Então vamos lá para a tela do meu computador aqui agora? Tranquilo, vamos lá. Então o primeiro desenho aqui de hoje, o primeiro desenho vai ser da Nathalie, Nathalie Maria, tá bom? Esse aqui vai ser o desenho, tá? Então o primeiro vai ser da Nathalie, eu acho que a Nathalie estava na live de ontem, inclusive eu quero agradecer as pessoas que participaram da live de ontem, tá bom? É um grande prazer, na próxima semana, quando tiver uma nova, eu vejo vocês outra vez, tá? E se você não participou, na próxima semana você pode estar aqui com a gente. Então Nathalie, vamos dar uma olhada aqui no seu desenho, beleza? Tranquilo. A primeira coisa que eu gostei aqui no seu desenho é a expressividade. Eu não sei se é um retrato de alguém, no caso, alguém famoso, ou se é alguém que você conhece mesmo, próximo. Eu achei bem legal, tá? No caso, você tem muito jeito, né? Pra desenho, isso aí. A maioria das pessoas que me seguem aqui tem muito jeito pra desenho, isso aqui é claro. Agora o único objetivo aqui é tornar esse desenho realista, certinho? No caso, o que eu te recomendo aqui pro seu desenho ficar mais realista, a primeira coisa é focar no contraste. Eu não sei quais foram os lápis que você utilizou aqui, mas eu acho que tem um pouco de ausência, o estado tá ausente aqui, dos lápis mais escuros, como, por exemplo, lápis 6B ou lápis 4B, tá bom? Então, por exemplo, no olho aqui da personagem, eu te recomendo que tu usasse um lápis 6B, um lápis 4B. Lógico que vai depender do personagem que você tá desenhando, da imagem referência, mas eu acho que os olhos dela seriam bem mais escuros aqui, mesmo sem conhecer a imagem, tá bom? Então, adquirir um lápis 6B ou um lápis 4B pra dar um contraste melhor pro desenho, eu tenho certeza que vai trazer aí um resultado legal pra você, tá bom? Além do contraste, né, tentar esconder um pouquinho mais as linhas, e você esconde bacana em várias regiões, tá? No caso, esconder aonde está aparecendo ainda, como, por exemplo, aqui na linha aqui do nariz, né? Você vai perceber que na linha do nariz tem algumas linhas ali, tem uma linha bem destacada aqui nos olhos, então, esse tipo de linha precisa sair, né? Precisa sair dos seus desenhos pra ficar mais realista, tá? No geral, eu tô achando muito legal esse desenho aqui, ainda dá pra continuar ele, tá? Então, fica até um desafio pra você se você quiser, dá pra continuar ele ainda e fazer ele ficar realista, então, dá pra pegar ele ainda aí, e ainda transformar ele em um desenho realista ainda, basta adicionar mais contraste a ele, e começar a criar as tonalidades e graduações aí da pele dela, pra não ficar da cor do papel, tá bom? Dando um pouco mais de contraste, ele já vai ter uma outra cara, e quando você começar a escurecer mais pra regiões mais claras do desenho, você vai ver como ele vai ganhar um contraste muito, muito show, beleza, Nathalie? Muito obrigado, espero que seu nome seja Nathalie mesmo, tranquilo? Então, vamos lá. Próximo desenho que nós vamos ter aqui, vai ser do Miguel, Miguel Drawing Art, ele desenhou Cristiano Ronaldo, olha só como esse desenho aqui agora do Miguel, já tem um contraste legal, olha só, olha só essa faixa aqui, da camisa do Cristiano Ronaldo, olha aqui, bem preto, um preto bem chapado, então, as regiões pretas, precisa ser preto igual na imagem referência, tá bom? Então, cara, o desenho dele já é muito expressivo, muito legal, tá? Uma xerox, uma xerox, talvez uma xerox clara, uma xerox que o contraste tá muito forte, onde tá meio estourado as regiões claras. A única coisa que eu poderia falar aqui, a única coisa que eu poderia falar aqui, pro Miguel, pra ficar melhor ainda esse desenho, é pra ele escurecer um pouco mais, nas regiões mais claras, e fazer um degradê mais homogêneo entre as regiões, por exemplo, aqui eu vi na perna, olha só, uma divisão muito forte, uma divisão muito forte entre as tonalidades aqui, então, isso poderia ficar melhor ainda, e no caso, mesmo as regiões claras, ficar um pouquinho mais escuro, pra ficar diferente, da cor do papel, por exemplo, olha aqui a cor do papel, olha aqui a cor clara na perna dele, entendeu? Então, o desenho dele já tá, cara, tá muito show, se ele escurecer um pouco mais, nas regiões escuras, dar um pouco mais de homogeneização, na região, o desenho dele vai ficar mais top ainda, então, parabéns também, Miguel, um prazer, de você participando aqui também, do avaliando o desenho dos inscritos, tranquilo? Próximo desenho aqui, próximo desenho, próximo desenho vai ser da Magic Art, no caso, a Esther, eu acho que é a Esther, eu acho que é a Esther, eu tinha visto o nome, tinha visto o nome, eu acho que é da Esther, então, vamos continuar aqui, se for Esther, se não for Esther, por favor, me perdoe, mas eu acho que é a Esther, se não for é Magic, eu vou chamar de Magic, beleza? primeira coisa, primeira coisa, é um desenho muito expressivo, um desenho muito expressivo, com melancolia, seriedade no personagem, é uma coisa que chama bem a atenção, parece que tem uma história por trás, sabe? E agora, falando de realismo, de realismo, lógico, todos aqui são muito bons, muito legais, inclusive você, você Magic, e no caso, o que eu poderia dizer, para ficar melhor ainda, é tentar deixar o desenho, mais homogêneo, para evitar, essas regiões aqui, que ficaram muito manchadas, porque tem várias regiões, que estão muito manchadas, igual o meu desenho, que eu mostrei ontem na live, vocês lembram o desenho, meu mãe bem manchado? Pois é, todo desenhista, passa por essa etapa, onde desenho ficou um pouco manchado, fica bastante manchado, e você também está passando, por essa etapa agora, mas logo logo, vai estar superando, isso eu tenho certeza, com a prática, a gente passa por isso aí, uma outra coisa também, adicionar mais contraste, assim como foi ali no caso, no caso, no caso acima, do primeiro desenho, adicionar mais contraste, para ficar melhor, mas a sobrancelha aqui, eu percebi que tem um contraste, legal e tal, mas tem certeza, que tem outras regiões, na roupa ali, que são mais escuras, que dava para melhorar, tranquilo? Então Magic, uma coisa também, que eu te recomendo, eu não sei se tu, se utilizaste o papel higiênico, para homogenizar, essas regiões aqui, mais extensas da roupa, eu te recomendo, utilizar o papel higiênico, e que tenta não pressionar, o papel higiênico no papel, porque algumas pessoas, pensam que para homogenizar, precisa apertar no papel, mas não é preciso, só o que é preciso você fazer, é passar bem de leve por cima, que as camadas de grafite, que estão por cima, vão cair por cima, das outras camadas, que estão embaixo, e vai ficar bem homogêneo, tranquilo? desenho show, e vai ficar melhor ainda, tanto o seu desenho, quanto os outros desenhos aqui, tranquilo? Então foi um prazer, muito obrigado, de todos vocês aqui, tá? É sempre um prazer, ter você aqui, para me trazer o seu desenho, que é sempre bom, conhecer o desenho de vocês, tá? E quem quiser participar, das próximas, hashtag, fala lino, posta no seu perfil, tá bom? Com a hashtag, na descrição, fala lino, que no próximo, tem grande chance, do seu desenho aparecer aqui, no avaliando, o desenho dos inscritos, tá bom? Então um grande abraço, pra você desenhista, grande prazer estar aqui com você, e eu te vejo no próximo vídeo, se você estiver indo, lá pra dentro do curso agora, eu te vejo também, lá dentro do curso, pra gente iniciar o seu progresso, grande abraço, e até mais!